E aí meu povo bom, hoje a gente vai começar a assistir a última temporada de How To Get Away With A Murder Que assim, eu já tô enrolando já faz ó, tempo pra me assistir, então finalmente chegou a hora de assistir essa série Que assim, já tá na hora de assistir o último episódio Aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos vídeos que já saíram aqui no canal Dos reacts e vocês vão me acompanhando aí, tentando descobrir quem matou, quem morreu, o que se passou E é isso aí, então assiste o react aí e depois a gente conversa mais um pouco Ah é, que eu tinha sumido, lembrei Vamos lá Eu só quero aqui antes de começar, porque alguém com certeza deve morrer na temporada Porque sempre morre alguém Mas eu acho que quem vai morrer nessa temporada é a Annalise por causa do pôster dessa última temporada Porque o pôster remete muito a uma pessoa morta Então eu acho que quem vai morrer é a Annalise Keating E é uma injustiça com ela Ó, só tem dois que não tão ali, a Laurel e a Annalise Eu amo quando a Annalise tá assim toda desmontada na série porque é aí que a gente vê a vulnerabilidade dela Porque ela não gosta de mostrar isso pra todo mundo Mas quando ela tá toda desmontada, né, daquele posto de diva dela e ela tá assim ao natural Você viu o quanto ela tá sofrendo Gente, eu, Viola Davis, eu te amo mulher E a bandida ainda foi com o nome errado Eu tô desconfiada dessa mulher Todo mundo vai achar Ela parece que é aquela mulher que morreu lá na... Terceira temporada? A dos irmãos lá que se pegava Eu esqueci qual temporada que era, mas era aquela mulher que vivia atrás da Annalise Que era do escritório lá, do cara lá Eu acho que essa mulher parece com a outra Esse é do FBI Essa Annalise fica com o pé atrás dela Eu não confio nela, não A gente já carrega essa série nas costas Porque a série deu uma decaída legal A série era maravilhosa, decaiu muito, mas Viola Davis Eu não lembro da Michaela ser tão apegada a Laurel assim, não Pra ela tá nesse fogo no rabo todo, não Eu sei, amigas, ok Mas ela não era tão apegada a Laurel assim, não Era? Não lembro E ele é bonitinho, viu? Ó, vou jogar a Real do Psy, depois eu falo Eu amo essa Isso não ia funcionar comigo, não Fala a verdade Eu acho isso tudo muito ridículo Eu detesto coisa em grupo Detesto entrevista de emprego em grupo Dinâmica em grupo Eu detesto tudo que envolva grupo E falar sobre mim Odeio com todas as minhas forças Ela É assim que fala Xavier em inglês? Não, o professor Xavier Tem o Xavier Eu ia preferir assim A terapia é só eu e a terapeuta Pra me falar, ela me escutar Ter a atenção dela só pra mim Do que eu ver que é palhaçada Tudo aqui, povo lá Levar a ser aquilo não Tadinha, eu tô achando real Que ela vai morrer essa temporada A Tegan? Por que ela mandou o corpo pra longe? Eu não lembro quem é esse Emmett Já faz muito tempo que eu assisti A quinta temporada Eu não lembro Ai, o Nate é insuportável Gente, ele só serviu pra primeira temporada Nada Matisse Ele é chato demais Eu nunca gostei dele Ai, o Nate é muito chato, gente Chato demais Ai, vai merda Chato Ai, tudo muito chato Meu Deus Batei, né, para Como se diz O que é isso? O que é isso? Meu Deus Analise, mulher Tadinha Eu acho que eu sou o único que não gosta Tanto desse casal Assim Sabe Não gosto tanto Mas também não odeio O Conor é insuportável O Conor é insuportável Eu gosto muito dele Oh, meu Deus Eu sinceramente não sei o que esperar do final De como vai acabar Tô incompleto branco Não sei o que esperar Annalise pode ser coroa Não sei o que esperar do final Só falta ela ser do FBI Meu Deus, ela vai se abrir desse jeito E eu a Ai, meu Deus Eu acho que ela era do FBI Eu acho que ela era do FBI Que susto Por favor, moça Não me decepciona Annalise Não tá precisando disso agora Não Ela tá pelada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deus do céu Ai, que morra ele Eu não gosto dele É, voltou Ele tá mentindo pra ela O que é que tá acontecendo? Ai, ela vai trazer a terapia pra eles Ai Eu amo que ela trouxe a terapia pra eles Gente, maravilhoso Meu Deus Meu Deus É todo mundo surtado Será que ela tá por trás? Alto O que é que tá escrito? Eu não lembro das duas Eu não lembro das duas Eu tô tão apegada assim, gente É porque faz tempo que eu assisti A quinta temporada Já faz tempo que passou, né? Cara... Ai, meu Deus Meu coração não aguenta Eu preciso assistir o próximo E o próximo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mas tem ela que vai morrer mesmo Eu falei que ele ia morrer Não Gente, eu sabia que a Annalise ia morrer Eu sabia Porque aquele pôster Bom, pode ser que depois Não tenha sido ela Ou eles falsificou a morte Forgeu a morte Que seja Mas aquele pôster Da última temporada É muito É... Falando que ela vai morrer Ela tá deitada E o cabelo Gente, aquilo parece muito Morte dela E... Sabe? Várias tretas A Laurel foi embora de verdade? Isso será Foi porque a atriz Saiu da série? A atriz pediu pra sair da série? Alguma coisa do tipo? Porque eu não acompanho notícia de série Só quando me jogam na tela Eu não saio pra procurar Sabe? Eu sou assim Eu acompanho Adoro a série Mas eu não saio pra pesquisar as coisas Ai, é... Porque eu gosto de ter surpresa Mas... Cara... Será que a Laurel foi embora de verdade? Não foi ela... Não... Não foi sequestro? Ela só foi embora? Porque eu... Gente, eu tô confuso Real sobre o paradeiro da Laura E se ela voltar Eu não quero que ela fique com o Frank Que eu nunca gostei desse casal Falar bem a verdade Ela e o Wes também Achei bem aleatório Mas... Ela e o Frank Eu achei um casal bem aleatório Eu gostava da Michaela e do Ash Eu gostava deles Mas agora ela tá com o Gabriel O que que a mãe do Gabriel Tá querendo com a Annalise? O que que a mãe dele tá querendo? Gente, que eu tô muito confuso O que que a mãe dele veio ali? Que ele tinha um caso lá do Sam Ela tá com o caso do Sam lá naquela caixa E o que tem nessa caixa? O que que tem por trás daquilo ali? Eu tô muito confuso Eu quero muito respostas Eu quero saber o que que está acontecendo nessa série Tá? Então É... A gente vai seguindo aí, né? Firme e forte na fé Uma hora a gente descobre Eu vou assistir agora o segundo episódio E... E depois a gente vai conversando How to Get Away vai sair Eu acho que toda quinta Ou toda quarta? How to Get Away vai sair toda quarta-feira Às 5 horas da tarde Então se você quer assistir meus reacts De How to Get Away with a Murder Como defender um assassino É só vir aqui no canal Às 5 horas da tarde Toda quarta-feira E você vai acompanhar esse react Então Só lembrando que aqui no canal também Tem vários outros conteúdos Vários outros vídeos de react De reacting De outras séries Então se você gosta de react Gosta de acompanhar Gosta de assistir É só dar uma olhadinha aqui no canal Que você vai acompanhar E vai ver muita série Que agora de segunda a sexta Tá tendo react Às 5 horas da tarde Tá? De diferentes séries Então vai dar uma olhadinha E é isso aí Foi isso aí meu povo Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Me siga nas redes sociais Todas Patrick Rocha PR Aqui no canal Você vai encontrar Vários outros vídeos Iguais a esse Ou parecido com esse Então vai dar uma olhadinha E obrigado por assistir o vídeo Beijão Tchau